Música Nietzsche dizia que ideias são forças. É muito legal a gente ter esse monte de ideia que compôs e que formou o Fleer Acha, principalmente na segunda edição, e vem materializada aqui. E essas ideias na forma de religião, literatura, metafísica, poesia. Música São 44 autores, 44 pessoas completamente diferentes, com ideias completamente distintas, mas reunidas num só, numa só intenção, o incentivo ao hábito da leitura. O Fleer Acha vem só da eco ao que já existe aqui. Música Araxá pra mim é forma, é matriz, é endereço afetivo. Eu saí daqui menina, com 16 anos, pra estudar fora. Depois disso eu já morei em tantos lugares, Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, México, Estados Unidos, Inglaterra. E quanto mais eu saio daqui, mais perto eu fico. Araxá faz parte totalmente da minha história. Por exemplo, meu pai nasceu em Araxá. Minha infância, os momentos mais felizes da minha infância, eu passei em Araxá. Em Araxá eu aprendi a gostar de ouvir história e de contar história. Música Logo depois, a grande noite araxáense com os escritores araxáenses mais destacados da atualidade. Que é o Marcel Souto Maior, Leila Ferreira, Dirceu, sendo praticamente relançado aqui depois de 20 anos em silêncio, o Frasista Dirceu, junto com Evandro Afonso Ferreira, o grande Evandro que está agora concorrendo aos dois prêmios literários mais importantes do Brasil, o Portugal Telecom e o Jabuti. Música A família Ferreira é uma família de contadores de história, né tio? É ali que a gente, não é uma família que se reunia na frente da televisão, não era uma família que, é uma família que toda hora fica, conta aquela, tio Dirceu, né? Conta aquela, tia Leila, né? E a gente vai contando, vai ouvindo e a vida vai fazendo mais sentido pra gente, a gente vai rindo da vida também, quando dá pra rir da vida. Eu vou atravessando a rua, uma senhora parou, ficou olhando, a hora que eu acabei de atravessar a rua, ela falou assim, você atravessou direitinho. Escrevi um livro cujo título é O Mendigo que Sabia de Có, os Adagios de Erasmo de Roterdã. Mostro para o Paulo Humberto, Cacheta, meu querido irmão, ele falou, Evandro, ninguém sabe o que é adagio, ninguém sabe o que é Erasmo de Roterdã, ninguém sabe o que é mendigo e ninguém sabe o que é de có. A gente tá aqui trazendo o melhor em conteúdo do Brasil pra essa cidade. Ver um festival literário em Araxá, aí é juntar duas paixões num só endereço. O que a gente pode dizer como mineiro? Bom demais? Antes de tudo descambar, vai ser daqui a pouco, eu queria que a Leila parasse um pouquinho, respirasse, e falasse do seu próximo, do seu livro, que tá sendo lançado aqui agora, também lançado em Belo Horizonte semana passada, numa noite tristíssima com o Dirceu, com tristeza, 800 pessoas pra ficar copotando assim de rir, dentro do Céateado. Boa cena, né? Impressionante. O que vai acontecer daqui a alguns minutos, então antes... Ele não queria ir, ele me ligou no sábado, o lançamento era numa quinta, né, Afonso? Ele me ligou no sábado, arrumou um tanto de doença, que ele tava passando mal de tudo, fazendo todos os exames pra não ir. Não vou, não vou, vem de qualquer jeito, você vai vir de qualquer jeito. E chegou lá e ele começou devagarinho, muito tímido, e começou a contar casos de Araxá, casos da nossa família, e as pessoas dobraram de rir. Eu falei umas coisas que as pessoas choraram, depois elas viram que era muito melhor rir com o Toninho do que chorar comigo, né? Inclusive a história do Toninho, porque, claro, o nome é Dirceu, mas a mamãe teve a morte quando tava grávida do Dirceu, e fez uma promessa pra Santo Antônio, pra cuidar, né, salvar o filho, que ele se chamaria Antônio. E o papai tinha um primo rico, que ele queria agradar, e que se chamava Dirceu. Então a mamãe falou, vamos contemporizar, né, então é Dirceu Antônio. Ela foi até muito legal, que deixou o povo Dirceu primeiro. E ela tava muito ruim na cama, no resguardo, o papai, muito legal, foi lá e registrou só como Dirceu. Aí a mamãe falou, pra mim, ele é Antônio, então é Toninho. Tem 71 anos, ontem fez 72, que ele explica porque o apelido dele é Toninho, o nome sendo Dirceu. Ele não aguenta mais. Antes de mais nada, eu queria te agradecer, que você é o grande culpado de eu estar aqui agora. Porque no ano passado você me entrosou com o Zueni Ventura, que falou, fez aquela crônica no Globo, e você, também na CBN, falou que eu era um grande frasista. Não sei se você sustenta isso. Há controvérsias. Mas, lá em Belo Horizonte, como era sete por um, a lei era de sete livros e um, eu tinha que apelar, né, avô? Eu vou contar os casos da minha velhice aqui em Araxá, minha artrose. Uma senhora, eu vou atravessando a rua, uma senhora, uma senhora parou, ficou olhando, a hora que eu acabei de atravessar a rua, ela falou assim, você atravessou direitinho. Aí, uma outra, uma outra, chegou perto de mim, falou assim, eu fui passando, ela estava conversando com as amigas, saiu de lá, veio cá, falou comigo, ó, meu marido resolveu isso com uma bengalinha. Uma outra, uma outra foi andando, passou por mim, falou assim, enquanto a gente está andando, está bem. Meu livro tinha duzentas frases e uns desenhos. Aí, uma senhora chegou perto de mim e falou assim, aqui em Araxá, falou comigo, eu vi seu livro e gostei de uma frase que tem lá. Eu falei, qual a frase? Ela falou, se é assim de cabeça, eu não lembro. Não, tem uma outra, que chegou perto de mim e falou comigo assim, você lançou um livro, né? Eu falei, lancei, ela falou, foi, eu adoro a lei, né? Você falou algumas frases também do, é, do, do livro, acho legal. O maior defeito do meu passado é o seu tamanho. Queria ter um irmão gêmeo para não ter pena só de mim. Nunca vou entrar no céu. A minha esperança é um telão do lado de fora. Final feliz. O amante da mulher casou-se com o amante do marido. Ventríloco é aquele que fecha a boca só para falar besteira. E tem umas superfilosóficas, né? Tem uma outra que ele esqueceu. Você esqueceu de uma. O homem que diz que lugar de mulher na cozinha não se sabe com quem ele vai para o quarto. O filósofo é um sujeito que descreve de ponta a ponta o infinito. Aí eu ia para o Central Park, levava meu laptop, comprava uma xícara de café grande e achava aquilo a coisa mais linda do mundo, né? Parecendo coisa da Nora Ephra. Eu no Central Park, com laptop e uma xícara de café, não saía uma linha. É a minha primeira vez aqui na Fliarachá. Estou bem contente que os diversos autores que estão aqui podem compartilhar com o público, assim, cara a cara, de perto, todas as suas experiências. O que é importante para a cidade de estar recebendo. E eu fico feliz, muito feliz de estar aqui. Eu estou surpreso, assim, porque eu já cheguei aqui, né? Eu cheguei agora há pouco. Eu achei que era uma coisa menor. Eu não imaginava que era uma coisa tão grandiosa, assim, sabe? Tão cheia de gente. E o que mais me alegra é ver jovem, né? Então, você vê, assim, que é essa juventude que, daqui a 10 anos, 20 anos, vai estar construindo esse país. E estão aqui participando, na maior boa vontade, gostando. A gente vê pela cara de cada um que eles estão muito felizes, né? Leila, agora volto. Faz favor. Conta para a gente a história desse livro novo. Então, o Viver Não Dói. A história desse livro é que eu tinha feito para a editora Globo Mulheres, Por Que Será Que Elas? e A Arte de Ser Leve. E a editora estava pedindo para fazer um novo livro. E eu tentei fazer sobre a solidão do bem, a solidão boa, prazerosa, que eu gosto muito de ficar sozinha. Por sorte, encontrei um companheiro que gosta, tanto quanto eu, de ficar sozinha. Nossas solidões se somam, né, Fernando? E se respeitam. Mas eu tentei, até fui a Nova Iorque, entrevistar um sociólogo da Universidade de Nova Iorque, o Eric Klinenberg, que trata da solidão no mundo contemporâneo. Mas vi que não saía, não saía. E propus fazer um livro de crônicas, porque eu acho que a crônica, com essa coisa mais fragmentada, combinava mais com o estado de espírito que eu estava vivendo. E aí, na loucura, viajando com palestras, desse Brasil inteiro. Eu estava muito triste, depois da partida da mamãe. E, tentando, e não saía, falei, eu tenho que mudar de ambiente, eu tenho que ir para um outro lugar. Fui para Nova Iorque, aluguei um quarto e sala lá. Aquela coisa, sabe, Evandro? Querer posar de escritora. Então, eu ia para o... Sabe, sim, que ele vai toda tarde escrever lá em São Paulo, no lugarzinho dele. Aí, eu ia para o Central Park, levava meu laptop, comprava uma xícara de café grande e achava aquilo a coisa mais linda do mundo, parecendo coisa da Nora Ephra. Eu, no Central Park, com o laptop e uma xícara de café, não saía uma linha. Era toda a pose da escritora, mas não tinha nada para escrever, não vinha absolutamente nada. Escrevi alguma coisa em Nova Iorque, falei, não, não é o lugar, não é aqui. E aí, resolvi alugar uma casa na Serra da Canastra, São João Batista da Serra da Canastra. E a minha família toda falando, você não vai suportar, você vai ficar um dia e vai voltar, como é que você vai sozinha para um lugar desse? E eu cheguei lá, quando eu botei os pés lá, eu falei, eu quero ficar aqui, eu não quero ficar dez dias aqui, eu quero morar aqui, eu quero morrer aqui, eu me apaixonei por aquele lugar. Eu acho que na encadernação passada, eu devo ter vivido ali, porque não é possível. E fiquei dez dias na casa do Mapele, que é aqui de Araxá. O Mapele só esqueceu de me contar que a casa era em frente ao cemitério. Ela era isolada do Arraial, na frente do cemitério, e eu cheguei lá e falei, bom, eu vou ter que aprender a conviver com os mortos. E nunca vi vizinhos tão civilizados, tão agradáveis. E ali o livro saiu. Quer dizer, uma ou outra coisa, eu ia escrevendo em sala de embarque, hotel, nesses lugares bagunçados, barulhentos, mas o livro saiu ali. Só que é um livro que ele, eu acho que ele retrata muito o momento que eu estava vivendo, que é uma tentativa de recuperar alegria, um momento de tristeza, uma tentativa de ser light, de fazer graça com uma coisa que às vezes eu estava fazendo mais graça para mim do que para qualquer eventual leitor, para ver se eu me distraía. Sei o quanto é difícil criar essas pausas e encontrar lugares que acolham nossos cansaços, nossas angústias e nossos medos. Mas é preciso buscar a possibilidade da pausa e as serras, planícies, desertos ou oceanos que nos devolvam a nós mesmos. Ô Marcel, dá aqui o seu depoimento de como é que você se tornou jornalista e escritor com essa família. Sabe que eu tentei fugir, de ser jornalista. Eu fiz administração de empresa dois anos, depois eu fiz até hotelaria. Olha só que coisa... Até entender que eu gostava de ficar em hotel e não trabalhar em hotel, mas eu já tinha feito dois anos de hotelaria. Eu acho assim, eu tentei fugir, mas chegou uma hora e eu falei, não dá. Isso leva, eu acho que puxa essa nossa relação com palavra. E eu acho que isso vem muito da minha avó também, da vovó Lúcia. A vovó Lúcia tinha um texto também estupendo, maravilhoso o texto dela. E a gente foi criado contando, ouvindo história. e não deu. Meu pai trabalhava na Globo, aí eu fui fazer uma viagem também pela Globo. No início, assim, o garoto, foi quando eu desisti pela primeira vez do jornalismo, porque era uma viagem no sertão, no auge da seca, e eu vi, gente, vi, por exemplo, uma criança morrer de fome ali. E era tudo muito ensaiado na época, porque era filme ainda, e você tinha que gravar certo. Então, de repente, estava, anda, mandava o retirante vir andando e tal. Era uma coisa muito dirigida e complicada ali naquele tempo. E eu me frustrei. Então, aquilo, no início, também adiou a minha entrada. Mas eu acho que o jornalismo está na veia, não tem jeito. Mas está explicada, então, essa opção sua pelo trágico, digamos assim, porque você só fez linha direta, depois você... É. Eu acabei entrando, né? Na moral, até que não. Na moral? Na profissão repórter, a gente vai do leve para o pesado, né? Entra em todo tipo de tema, né? Mas é muita história forte para a gente contar, né? Cada pessoa tem... Eu acho que é fascínico que a gente tem personagem também, o tempo inteiro. Na mesa de 12 lugares, ocupada pelos colaboradores do Grupo Espírita da Prece Eurípedes à Cabeceira, uma das oradoras conversa em voz alta com Chico Xavier. Nós gostaríamos que você, Chico, tivesse permanecido mais tempo conosco. Mas Deus sentiu saudade de você. Por que tanto silêncio? Carlos Baccelli, Celso Almeida Afonso, os médiuns de Uberaba, mais procurados hoje por quem busca mensagens do além, tem a mesma explicação. Chico quer evitar a confusão. Você, por exemplo, quando você fala assim, aquele título, a minha mãe se matou, né? E, às vezes, a história surge de uma situação só. Quer dizer, ou, às vezes, te vem... Eu quero contar a história de fulano. Ou vem de uma imagem. Marcel, no caso desse livro, é que eu morava na Praça Marechal Deodoro e ia visitar um amigo no Copan, lugar no qual eu moro hoje. E, na quinta vez que eu fui, eu percebi que tinha muito mendigo. E, um dia, eu tive a pachorra de contar. Contei 95 mendigos. E, aí, pensei, um dia, eu vou escrever um livro sobre mendigo, mas não vou escrever um mendigo comum. Aí, de repente, me dá o estalo. Eu vou escrever um mendigo que é um sujeito intelectual, que está há 10 anos na rua e ele sabe tudo sobre o Erasmo de Roterdã. Aí, comecei a ler tudo sobre o Erasmo de Roterdã e ele falava sobre o Erasmo, ele falava latim, etc., só que ele vai enlouquecendo. Ele está há 10 anos esperando a amada e ela não chega. Ele ouve pássaros, pensa que é ela que está chegando, barulho de helicóptero, etc., etc. Mas tudo surgiu porque eu vi mendigos em excesso na rua. Agora, tem para vocês um desejo, quando lança livro, um desejo de permanência, de alguma maneira? É assim, é um pouco umas garrafas que a gente joga no mar ou essa vaidade não é isso que move? É uma vontade de ficar depois da morte? Tem isso? Eu acho que todo escritor tem essa vaidade, menor ou maior, porque, se não, ele escreveria e jogaria na gaveta. Eu tenho uma vaidade estonteante maior do que todos, porque eu quero 40 leitores excepcionais, extremamente cultos. Então, eu sou muito vaidoso. Ao contrário de gente que pensa que é vaidoso, eu sou que tem 10 mil leitores, mas 10 mil idiotas. Eu tenho 40, 50 leitores que têm 10 mil livros em casa. É um cara que sabe quem traduziu, quem, o que é isso, etc., etc. Então, são pessoas insuportáveis. Insuportáveis. Eu tenho um amigo que diz assim, eu começo a conversar com alguém, se ele não sabe quem é Borges, eu mudo de assunto e nunca mais falo com ele. São pessoas nojentas, desagradáveis, mas que conhecem demais livros de literatura. O Humberto é um deles que está ali atrás, sabe tudo de livro. A Marcia Tiburi sabe tudo de livro. Então, essas pessoas são maravilhosas. E eu escrevo para essas pessoas. Logo, eu não escrevo para vocês. Alguém aqui tem 10 mil livros em casa? Não. A palavra é a minha paisagem. É rio que deságua no mar que me leva para todos os cantos. Palavra metamorfose que começa barco, termina transatlântico. Viajo. Agora estou de pé na sala de casa. Vejo apenas flores. Sou pequeno demais para ver o rosto de minha mãe dentro do caixão. Choro. Mas você vê o jeito que o Evandro escreveu. Eu falava com o Toninho. Toninho, quando o último livro do Evandro chegou, eu falei, Toninho, nós dois temos parado de escrever. O que é isso? Olha o jeito que o Evandro escreve. Aquilo ali é um escritor impressionante. Nós combinamos tudo isso. Então, faça a palavra para ele, a foto. Deixa eu contar essa do Evandro. Evandro, hoje a gente se encontrou de manhã. Fala aquela, Evandro, ele falando da dificuldade de vender. Por mais que ele escreva livros maravilhosos, o quanto o livro, às vezes, não vende injustamente. Aí ele falou que um amigo dele sempre fala para ele, Evandro, quantos livros você ainda não vendeu? E tem aquela do título, aquele título. Conta daquele seu amigo. O crítico do Estadão, no meu último livro, falou que esse é um escritor para 47 leitores. E, quando alguém me procura, eu digo, você vai me desmoralizar. Escrevi um livro cujo título é O Mendigo que Sabia de Cor, os adagios de Erasmo de Roterdã. Mostro para o Paulo Humberto Cacheta, meu querido irmão. Ele falou, Evandro, ninguém sabe o que é adagio, ninguém sabe o que é Erasmo de Roterdã, ninguém sabe o que é mendigo, e ninguém sabe o que é de cor. Dito e feito. Vim de 40. É porque é uma literatura requintadíssima. Então, é o antelivro comercial. Eu quero fazer uma observação, que a Leila está falando que tem um companheiro que deixa ela ficar sozinha para escrever. Eu também tinha uma companheira que me deixou sozinha para escrever há dois anos. Ela não voltou. Eu me blindo na palavra. A palavra me salva. A palavra é a minha religião. Sem ela, eu já teria me matado. Mentira, porque eu tenho medo da morte. É a segunda vez que eu estou participando do Fleer, e eu estou adorando. Estou sendo muito bem recebida, exatamente como no ano passado. E eu acho essas feiras do livro muito importantes para incentivar a literatura, o gosto pela literatura, desde cedo. E as crianças, os adolescentes, eles veem esses livros todos, respiram literatura. Então, sempre levam o livro para casa, ou pelo menos, tem o contato com o livro. Então, isso é muito importante, realmente. E acho que essa iniciativa deve acontecer cada vez em mais cidades, e mais vezes, para incentivar esse gosto desde cedo. Araxá é uma cidade importante no conjunto das cidades mineiras. pela sua história, pela quantidade de cultura que ela traz. Araxá é uma cidade muito importante. Cidade, além de distância hidromineral, também é uma cidade histórica. Ela é uma bela cidade, ela faz diferença. Eu acho que é um lugar ideal para se ter um evento cultural desse porte, e falando de literatura e tal. Eu acho espetacular. Mas fala um pouquinho, Sérgio, se é possível, sobre os seus livros. Por favor. Eu tenho 10, 11 livros. A minha literatura é dividida em duas fases. No começo, eu me preocupava com a vida das palavras. Eu cheguei a compilar um dicionário de 3 mil palavras sonoras. E, a partir daquele livro que está ali, Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, eu comecei a abandonar a minha preocupação com a vida das palavras e me preocupar com a morte do homem. Então, eu, abandonado, literalmente, eu estava morando em um quartinho lá em São Paulo, detestava voltar para esse quarto. Um dia eu saí às 6 horas da manhã e comecei a andar pela São Paulo inteira e pensei, eu vou escrever um livro sobre um sujeito que está andando em São Paulo e não quer voltar mais para casa. Só que eu fiquei um ano andando. E, nessas minhas andanças, eu fui vendo mendigos, vendo tudo, entrando em igreja, em cemitério. E aí passei um dia no shopping em Gianópolis, o shopping mais sofisticado de São Paulo, e vi um monte de velhos com seus respectivos enfermeiros. E pensei, eu vou escrever um livro sobre a decrepitude, sobre a morte. Aí sento um dia no shopping em Gianópolis e penso, eu vou escrever um livro também sobre um sujeito que vai morrer naquela manhã, cuja mãe se matou e não disse adeus. Aí eu sento no shopping, fico um ano, toda manhã, das 10h ao meio-dia, imaginando uma tempestade, só vai atingi-lo, e que ele está vendo, de longe, ali, o enterro da mãe. E aí começam a conversar telepaticamente com todos os frequentadores do shopping. Quando eu via, por exemplo, um momento em que uma enfermeira estava limpando a baba da boca de uma senhora velha, eu disse telepaticamente para o enfermeiro, você é bom. E ele me respondeu telepaticamente, não sou bom, não, isso faz parte do contrato. Aí eu olhava para todo mundo e criava vida para todo mundo. Esse livro me deu a PCA como o melhor romance do ano. E um detalhe importante, quando se escreve na primeira pessoa, todo mundo pensa que realmente aconteceu com você. Eu digo no meu livro que a mãe do personagem é bêbada, feia e louca. A minha mãe só era bêbada. E o meu filho, 32 anos, ele se aproxima de mim e diz pai, minha avó se matou? Eu disse não, mas deveria. Morrerei sozinho. Escritor náufrago, aferrando-se inutilmente às palavras. Trovões proclamam a chegada dele, meu apocalipse. Já não tenho medo dos estrondos. Possivelmente porque estou mais próximo de recostar a cabeça, outra vez no colo revestido de cortiça, invisível dela, minha mãe. A vida é muito misteriosa, ruim, mas cheia de mistérios. Podia contar um pouquinho da sua história de vida? Como se fosse possível resumi-la? A história de vida é maravilhosamente dramática. Por isso que todos nós somos artistas. Quem não tem uma vida dramática vai ser bancário ou banqueiro. A nossa vida é extremamente dramática, graças aos eus, ou seja lá quem for. Eu tive uma vida péssima, por isso que eu sou um bom escritor. Eu aos 12 anos já morava sozinho, meu pai era um traste, não era flor que se cheirasse. Minha mãe era maravilhosa, mas bebia muito. A lembrança que eu tenho dela é um bafo de pinga com cebola para disfarçar. Era bonita, tocava violão. Acho que essa arte vem dela. E meu pai era metido a jornalista e tal, mas não era um ser interessante, não. Nunca achei ele interessante. E ele sabia disso. E eu tive uma vida... Fui fracassado em todos os sentidos. Eu fui bancário fracassado, eu fui um publicitário fracassado. E aí, um belo dia, eu disse, eu tenho que provar para meus filhos e minha ex-mulher, minha mulher na época, que eu sou alguma coisa. E aí, nesse sentido, a palavra me salvou. Não em termos de dinheiro, mas em termos de moral, ela me salvou. Eu sou querido, respeitado pelos meus pares. Todos os escritores me respeitam, de um jeito ou de outro. Eu acho que é essa grande paga que um artista deve ter, ser respeitado. Não tenho dinheiro, não ganho dinheiro. Eu nem gosto de dinheiro. A Márcia que insiste em me dar dinheiro. E o Paulo Humberto, irmão da Ana Antônia, vive insistindo. Nossa, sua calça está rasgada, não sei o quê. Mas eu não dou bola, não. Eu me blindo na palavra. A palavra me salva. A palavra é a minha religião. Sem ela, eu já teria me matado. Mentira, porque eu tenho medo da morte. Tenho medo. A vida toda fui medroso. Pudesse escolher, permaneceria ad eternum nela. Minha não existência. A vida é ruim, eu sei. Mas tenho medo de morrer. O misterioso me amedronta. Hoje concluo que só cortaria a teia da própria vida se ela, morte, me enviasse sonambulismo específico para suicidas pávidos. Evandro, para você, escrever é fácil, é difícil, é sofrido? Como é essa... Por exemplo, eu vejo... Você, quando começa um livro, você sabe onde ele chega ou você vai descobrindo enquanto escreve? Eu vou descobrindo, geralmente, na página 70, 80, é que eu descubro o começo do livro. É onde eu entro de vez no livro. Eu vou tateando na primeira página, segunda, terceira. Geralmente, na página 60, 70, eu digo que aqui vai começar o livro. Quando eu começo a me emocionar, quando eu começo a chorar. Aquele livro ali, eu chorei várias vezes. Um dia, uma garçonete se aproximou e falou que o senhor está se sentindo bem. Eu disse que maravilhosamente bem. Eu escrevi uma frase linda. Ela ficou muito preocupada. E eu me emociono e entro verdadeiramente no livro. Não sei se o leitor entra, mas eu entro. Eu não estou preocupado com o leitor. Eu escrevo para mim. Eu escrevo para me satisfazer. Às vezes, o leitor gosta. De um modo geral, não gosta, porque eu escrevo livro chato, complicado. Eu sempre procuro coisas para atrapalhar. Eu estou escrevendo um livro agora que eu estou lendo tudo sobre a Antígona. Então, eu vou ler 300 livros sobre a Antígona. O leitor deve ter lido um só. Então, eu vou atrapalhar a vida do leitor, porque ele não vai saber com quem eu estou dialogando. Então, eu tenho essa mania de ficar dialogando com o pré-socrático, com o Goethe, com o Shakespeare, com o Dante, com o não sei o que lá. Faço um monte de brincadeiras. E, às vezes, dá certo, mas, de modo geral, não dá. Então, eu sou um escritor chato. Não sou sofisticado. Eu sou chato. Eu quero sempre companheiros para escrever comigo. E procuro companheiros de altíssimo nível. Assim como você procura um companheiro de alto nível. Eu procuro monstros para escrever comigo. Agora, eu estou procurando Sófocles para escrever comigo. E aí, eu vou brincando. Muitos amigos me criticam, como o último livro meu, que fala de mendigo, que é de uma erudição que atrapalha a emoção. Mas, eu preciso brincar que eu não sei escrever livro sozinho. Por isso que, às vezes, eu recorro a Erasmo de Roterdã, a Dante, a Shakespeare, etc. Vou contar um caso aqui, que ilustra. Eu não vou te dar nome. A Leila, mais adolescente, e tinha um rapaz que achava que era um pouco canseira, e ia lá para casa e ficava tentando namorar a Leila. Aí, um dia... E a Leila, eu não sei. Isso eu não sabia. Mas, aí, ele chegou um dia e falou, Sou Hélio. Sou Hélio, era o meu pai. Falou com ele, Sou Hélio, eu posso pegar na mão da Leila? Meu pai falou assim, Se for para despedir, pode. Conta aquele caso da Leila Diniz que você contou lá fora. Da Leila Diniz. A Leila Diniz, eu fiquei conhecendo, o Antônio Indrumor me levou em Congonhas do Campo. Mas, eu fiquei amigo dela, e ela deu o telefone e tudo. Mas, naquele tempo, eu não tinha feito piscanades, então, eu tinha medo de dar certo. Aí, não procurei ela nunca no Rio. Depois, eu quis encontrar com ela no Rio. Eu tinha perdido o endereço dela, acho que propositalmente. Eu era estudante quebrado, eu falei, Como é que eu vou namorar a Leila Diniz? Não tinha a menor chance. E ela namorando o Toquinho. Aí, chegou no Rio, eu fui procurar o Ziraldo. Falei, Ziraldo, eu ficava lá da noite e o Ziraldo o Ziraldo ficava desenhando. Aí, eu falei com ele. Eu falei com ele, eu sou Ziraldo, eu quero encontrar com a Leila Diniz. Ele falou assim, disse, você é feio e pobre, você acha que vai ter alguma coisa com ela? Eu falei, não, eu fiquei amigo dela. Ela mora longe, mas, tira-se da cabeça. E, quando foi facente, eu fiz direito e jornalismo. Direito, aí, o que o Humberto foi colega, não é, Humberto? Colega de sala. Colega de sala. Eu tive essa onda. Aí, teve lá o teste vocacional, lá. Por que você estuda direito? A um falou assim, é porque eu amo a justiça. O outro, porque o direito é belo. Um lá falou, é porque a escola que tem mais perto de casa. A justiça é cega, mas só para inglês ver. Quem morre antes, tem a vida eterna maior. Marido que chama a mulher de patroa, deve ser demitido na hora. Aí, o menino vira para ele e fala assim, moço, eu estou com fome. Ele falou, eu também estou, e não está molando ninguém. E aí? Para a gente, é um privilégio estar aqui em Araxá, poder compartilhar experiências com autores tão importantes. E, para a gente, enfim, é o nosso agradecimento estar aqui participando do segundo Fleer Araxá. Lamento que, no meu tempo, de garoto, você não tivesse esse tipo de evento. O escritor era assim, um ser meio mitológico, que parecia que morava no fundo do mar. você nunca via um escritor, a não ser por acaso, na rua. Então, eu, por acaso, eu vi na rua o Nelson Rodrigues, o Guimarães Rosa, mas, assim, você olhava, olha só. Agora, você ter a oportunidade de estar sentado em uma plateia, ouvindo um homem como aquele, falando para uma plateia, isso não existia antigamente. Hoje em dia, existe, e é muito bom. Espero que as pessoas que estejam comparecendo a esses festivais literais, ouvindo os escritores, estejam se beneficiando disso. Eu espero que nós tenhamos o que dizer. O Disseu é que inspirou o personagem Baldo Paranoico, do Enfio. Conta-se a história. Na época da ditadura, era a época que mais congestionava a repressão na escola de direito da UFMG. E eu conhecia todo mundo, eu não mexia com política, eu era ligado em todas as pessoas, tanto da repressão quanto dos terroristas. Circulava bem com tudo. E o Nilson, e o Nilson... Nilson é um cartunista. O Nilson, ele era corajoso demais, ele desenhava só militar, na sua coluna que a gente tinha. Eu falei com ele, Nilson, desenha um militar com fada romana, não põe... Com uniforme romano, não põe com... Para despistar, não é? Para despistar. Aí, o Nilson chegava, contava, põe em fio aos caras, eu falava com ele, o Nilson falou, eu estava falando hoje com um cara, ah, nós temos que fazer a revolução, um motorista de táxi. O motorista me levou em casa, no meu prédio, ele gostou tanto da conversa que ele subiu até no meu apartamento. Eu falei, nossa senhora, não fala que você me conhece, né? Era, era uma jala, era a cara que estava vigiando. Aí, o Nilson contava tudo para mim, o Enfio, uma vez eu fui na casa do Enfio no Rio e a porta da frente estava fechada, eu entrei pelo fundo e o Enfio falou, não, ele estava com o Tariq de Souza, você deve conhecer, não é, mano? Aí, o Enfio falou, você estava com medo, você entrou escondido por aqui. Então, pegou esse negócio de Ubaldo Paranóis, que tinha medo da depressão, mas eu tinha razão por aqui. Tem um cartão do Enfio, desse Ubaldo Paranóis, o seito entra no prédio e fala para o assessorista, sexto, ele desce no sexto, olha para o lado e desce um andar de escada. Ele morava no quinto. É bem paranoico. uma frase que eu gosto que eu fiz que não tem humor, mas que eu gosto que é assim, latejar é a dor em gotas. É latejar é a dor em gotas. Essa é boa, não é? O desmaio... O desmaio... Chora... Chora... Chorar é tristeza falando. Não, e a atrose no quadril? Não, a atrose no quadril, eu não desejo nem para quem merece. desmaio a amostra grátis da morte. Essa... Ô, Márcio, essa é politicamente incorreta. Até o primeiro relâmpago. Quando nasceu o livro Édipo e a Mãe, tinha uma... Não sei se eu falo parentes, não, eu não falo o nome, não. Minha tia. Minha tia. Minha tia era muito ingênua, pura, legal. Não pode, não. Não, não, não. Não te atinge, não, irmão. Aí, aí, eu nasceu Édipo e a Mãe e fiz o lançamento. E eu estava comentando na casa da família. Aí, ela pegou e falou, Édipo e a Mãe falou, o que é isso, Édipo? Aí, o meu primo, que era muito intelectual, foi explicar para ela, mas levando em conta que ela era pura e tudo, ele não queria... não queria entrar em detalhes. Aí, eu falo, não, é um filho que... um filho que gosta muito da mãe, um filho que gosta exageradamente da mãe. aí, aí, a filha falou assim, é um filho que gosta da mãe, além do que deve. Aí, a filha falou assim, mas que gracinha. que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Faça um velho feliz. Dele, um até amanhã. Redemoinho é o egocentrismo do vento. Muita gente aqui em Araxá não sabe da trajetória dele. O Toninho se formou em direitos, se formou em jornalismo e foi colunista do Pasquim anos atrás. O Ziraldo levou ele para o Pasquim e ele fez humor durante muito tempo em Belo Horizonte, trabalhando como assessor de imprensa na Fundação João Pinheiro. E depois foi colaborador da Folha de São Paulo, do Estado de Minas, sempre fazendo frases de humor. E depois ele veio para Araxá, tem 20 anos, não é, Toninho? E foi para trabalhar como voluntário no SOS. Foram 20 anos no SOS sem tirar nem uma semana de férias, como voluntário. Trabalhou lá, ficou lá como voluntário 20 anos e não queria escrever. Falava que não, que não conseguia mais. E depois, agora, o Tostão, que é amigo dele, incentivando, que ele tinha talento, que ele tinha que voltar a escrever. E, agora, nos últimos anos, ele resolveu, foi tentando devagarinho, devagarinho, e saíram umas frases aí que são preciosidades. que são preciosas. É. O Af, que era meu colega do Moardaz, em Melos, hoje, fez uma chave, que eu falo que é da burguesia, egoísta, não é? Não é o Alphupon. um senhor de terno e gravata, almoçando no restaurante, e uma criança chegou, falou, e vinha atrás do senhor, no rumo dele, um garçom trazendo um peru, com tantos, tanto de acompanhamento. Aí, o menino vira para ele e fala assim, moço, eu estou com fome. Ele falou, eu também estou, e não estou molando ninguém. Então, a outra dessa, de morro, morro trágico, mas de, 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 de burguês também. Esse é de burguês, também é egoísta. Aí, o menino chega perto, moço, paga um pão para mim. Ele falou assim, se eu te der um pão agora, você não almoça. O Nani fez um cartoon, que eu falei que eu gostaria de ter feito, que eu acho interessante. Numa praça, uma senhora amamentando uma criança, aí um rapaz parou e ficou olhando. Aí, ela virou para ele e falou, o que você quer? Ele falou, um pouquinho para tomar um comprimido. O problema da velhice é que ela chega justamente quando não temos mais mocidade para enfrentá-la. O Brasil seria um lugar maravilhoso. Pena ter sido descoberto. Então, eu acho que a nossa família é uma família, a família Ferreira é uma família de contadores de história. É ali que a gente, não é uma família que se reunia na frente da televisão, não era uma família que, é uma família que toda hora fica, conta aquela, tio Dirceu, conta aquela, tia Leila, e a gente vai contando, vai ouvindo, e a vida vai fazendo mais sentido para a gente, a gente vai rindo da vida também, quando dá para rir da vida. É uma família que tem um lado triste, e é uma família que também consegue rir da vida. Eu acho que rir da vida é para sobreviver. Eu acho que, senão, a gente, às vezes, tem uma visão muito dura da vida. Eu acho que, por isso também, o tio Dirceu escreve as frases maravilhosas que ele escreve, o Evandro escreve os livros fantásticos que ele escreve, porque eu acho que é aí que a gente encontra outros sentidos para essa vida dura. Agradeço a sua generosidade imensa de nos colocar juntos aqui. de apostar no livro do Dirceu e fazer esse livro nascer, que ele nasceu graças a você. E queria agradecer a presença de todo mundo aqui, principalmente dos meus irmãos. Estou vendo Júlio, Paulinho. Júlio, Paulinho, de inteligências brilhantes. Brilhantes. Caráter. Nem se fala. Paulinho, eu com sete anos de idade, ele no quarto da mamãe e do papai, me ensinando a falar inglês. O Júlio me ensinando a ouvir os Beatles e a praticar o inglês que Paulinho me ensinava. Toninho, meu padrinho, me dando o exemplo da imensidão de caráter dele. Ronan, pai do Marcel, que eu acho que é das inteligências mais brilhantes que eu já vi na vida e que está doente, não riu, não pôde vir. O Eliseu, não é, Darcy, que foi embora tão cedo? Também fazia discursos para o chefe dele no Correio, em Uberaba. Todo mundo brincando com as palavras, existindo através das palavras. Nosso pai, que nos fez sofrer tanto, mas que gostava tanto das palavras também. E nossa mãe, que era as palavras, o verbo. E tanta gente querida que está aqui. Super obrigada a todos. Minhas cunhadas, que são muito mais irmãs do que cunhadas. Meus sobrinhos, que são muito mais filhos do que sobrinhos. Leandro, que mora no fundo do fundo do meu coração. A todos, obrigadíssima. Tudo isso acaba por me revelar que a tristeza da qual eu tentava fugir talvez seja a matéria que mais me constitua. Nem o vestido novo, nem a pose para o retrato, nem o sorriso para o fotógrafo conseguirem cobrir a melancolia que era a mesma das lágrimas da minha avó e do sorriso incompleto da minha mãe. Abraço a tristeza agora como se abraçasse as duas e se me abraçasse, não há mais por que fugir. E se houvesse algo para eternizar nesse momento, seria apenas a saudade. Até da casa escura, até do meu pai. Obrigada. 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 Obrigada.